Música Sempre sonhamos com o mais eterno amor Infelizmente Eu lamento, mas não deu Todo menininho africano que nascia Em vez de falar, ser uma criança Nasceu um semba Um cembinha Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu encontrei e fiquei na saudade Foi começando bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Antigamente os sambistas eram perseguidos pela polícia Não podia tocar pandeiro Não podia estar tocando violão Enfim, sambista era considerado malandro, né? E aí Abre os braços, amor Olha eu, olha a fila E aí E aí Para ele cultivar o soro Para levantar o velho Para libertar o mundo Vem viver E aí E aí E aí E aí E aí E aí